Olá pessoal, Oxmaro aqui Então galera, estamos aqui de novo com GTA 4 Modo Online Mais um vídeo para vocês E vamos lá Gosto muito de jogar seu modo galera Esse jogo não é meu, é emprestado né Jogo do Xbox 360 que eu peguei emprestado Ixi Morreu, beleza galera Começamos bem, acho que aquele cara ali estava parado né Então já começamos bem e matando quem Praticamente está morto aí no jogo Que não está fazendo nada Peguei aqui uma moto para variar No outro vídeo, peguei aqui agora também Aqui já tinha acontecido alguma coisa né Peguei a gameplay, resolvi capturar agora Resolvi gravar agora E vamos ver o que dá aí Tem gente morrendo ali Vou para lá logo, quero liderar dessa vez Dessa vez eu vou de sniper, vou de bazuca Vou de caralho A4 Aqui não é Modern Warfare para ninguém ficar enchendo o saco Com que arma que você joga né Então é isso aí Eu não gosto muito de Modern Warfare por causa disso galera O pessoal ele Quer ensinar muito com o que você deve jogar Olha lá o carinha lá Ixi, fácil demais aqui dali Pois é, a galera quer ensinar muito com que arma você deve jogar Mas se o jogo libera a arma Eu discordo totalmente da galera aí Querer bloquear um pouco a sua jogabilidade Com que arma você tem que jogar Com que forma você tem que jogar É igual o camper Eu sou contra a pessoa que critica o cara que joga de camper Eu não jogo de camper galera Até porque eu não dou conta Mas se é uma exploração Se você quer que pareça uma guerra Eu acho que tem camper numa guerra né Tem pessoas que vão se esconder E vão tentar te pegar desprevenidos Isso aí é todo lugar Eu acho isso uma bobeira grande E eu não tenho muita paciência Para isso não Aqui eu jogo do jeito que eu quiser O pessoal não reclama muito Se reclama também eu não sei Mas eu jogo de bazuca aqui E roubo mesmo Que é Que é na brutalidade Ali o carinha Só estou matando essa porra velho Está até sem graça Vou atropelar ele Espera aí Olha lá Esse carro é bonito cara Onde eu compro um para mim desse? Acho que amanhã Pobre tem esse sonho né Ixi Então vem cá É tiro? É tiro? É queima a roupa Filha da puta Quase me matou Nossa velho Olha O cara é bom de tiro desgraçado Nossa vou morrer Sai daí Sai 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 Porra Deixa eu baixar aqui debaixo Atrás do carro Vou pegar a bazuca Vixe Merda Ele está atirando ali Ele desceu do carro parece Eu não estou vendo o nome dele Bom Explodiu o carro Beleza Eu explodi Mas ele Pensei que ele estava aqui para cá Aí Seu trouxa Fica aí no carro Otário Eu pensei que ele ia me matar Velho Olha o meu sangue O cara Cuspiu O PEI 2 Perto de mim Eu já morro É isso aí galera Olha lá o carinha ali Esse aqui está sem graça Eu atropelei ele Não está no jogo Estou matando Ganhando kill aqui A toa Esses caras Eles não ficam no jogo Ali o cara do caminhão Acho que eu não percebi Olha lá Olha lá Beleza Está vindo Está vindo galera De sniper Bem na meio da cara dele Vem Vem O pessoal aqui não está sabendo muito jogar não Olha lá Vem 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 Garoto Beleza Passou ali Vai ser um gameplay bem pequeno isso aqui Na hora que terminar Acaba que o gameplay Foi muito bom para você não Né cara Tá legal É muito legal o GTA Se você tem GTA aí Aproveita em seu GTA Jogue em online Se você já zerou o GTA Ainda tem esse modo online São vários tipos de modos É muito divertido Você pode passar aí Até o dia inteiro Jogando GTA E se divertir Bastante Ah não Aquele de azul ali Está sem graça Eu vou Ganhar aqui Só matando ele Já dei várias kills nele Né Ali Aquele de amarelinho ali Ele não gosta muito de mim não Também eu só vou de bazuca Para o cara Para cima do cara Já peguei várias kills aqui Bazuca e sniper É bem massa Né É um negócio que o pessoal Sabendo jogar O cara fica com o carro Eu estou com a bazuca O cara fica com o carro A pé é mais fácil De você desviar De bazuca Né Ela não é bem certeira Se não Você não vai ficar bem parado Também igual o trouxa Né Se o cara tirar no chão Aí ferra a sua vida Mas Ainda dá sim Para você fugir Para você escapar mais Mas de carro é certeira Se pegou Matou Galera É Mais ou menos assim Que funciona Ali tem Tem mais um carinha Ali do lado Que aquele de rosa Ali Não vou nele não Vou ali no amarelo Estou Querendo matar Que carinha ali Ali Vai ser fácil de matar ele Eu acho Vem 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 Seu trouxa Vem Vem para cá papai Ele está no carro Quem é onde ele está Ele está é morto agora Que sem graça Que sem graça Que essa partida Estou matando de geral A compensação a outra Foi mais legal Acho que isso aqui é meio Acho que fica sem graça Só Não é errado Se o jogo está disponibilizando A arma Eu só estou matando todo mundo O cara passou de carro aqui Vacilou Morreu O cara deve estar xingando Eu tudo Numa hora dessa Todo mundo contra mim Todo mundo me xingando Mas não faz mal não O que era é isso O que era é Brutalidade aqui Mortes e mais mortes Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem um bonitinho ali Só que Parece que eles não vão vir para cá não Os bonitos estão por ali Queria só pegar uma cabecinha aqui Deixa eu vir para cá É Tenho quantos minutos Dois minutos ainda Dois minutos e quarenta e um Dois minutos e quarenta e um De vídeo então galera Quanto está durando aqui Vai indo aí o vídeo É Eu estou preparando várias coisas para o canal Então por isso eu não estou postando muito galera Mas também Em breve vocês vão ter Muito conteúdo aí para o canal Pode preparar Olha lá o babaca ali na No carro da Polícia Vem 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 na cabecinha Vem na cabecinha Para caralho Bota aí É bom né Isso é muito bom Esse cara de amarela está com ódio do caramba De mim Um ódio terrível Vamos lá Vamos lá Ali tem mais um cara É ele mesmo de novo Acabou de viver Olha ele desceu Ele está esperto ali comigo Não está querendo muito ficar na minha mira não Os caras não usam sniper e bazuca Porque não quer né Porque no mapa aí tem espalhado Só eu que estou pegando O problema é dos caras né Todo mundo tem a mesma vantagem que eu tenho Não estou usando bot Não estou usando nada para ter vantagem do jogo aqui Carinha está matando gente ali Olha lá a guerrinha particular deles ali galera Olha a guerrinha particular Vou participar dessa guerrinha particular de vocês Olha lá Deixa eu chegar mais perto ali Eles estão mais preocupados De ver eu estou preocupados comigo né Eu dei mais kills aqui Nossa Que isso velho O cara atravessou a porta do carro Safadeza isso aí Chama Uma bug Olha lá Bixi Que isso velho Olha lá Vai tentando ir atropelar o cara Conseguiu Não não conseguiu Ele chegou ali para trás Bateu na árvore Vou tentar pegar ele daqui Beleza Pegamos daqui Agora só você Só você Só você Beleza Que graça tem né Está muito de boa galera De terra é legal Mas se você for de bazuca e sniper O negócio fica feio Mas se todo mundo fosse também de bazuca e sniper O negócio ficaria feio para todo mundo Que ia valer né Na sua habilidade E bora lá Ali tem o de De rosa ali Deixa eu ver se ele Vixi Nossa cara Que isso Que isso Eu virei no cara Não acertou Deve ter acertado né Só que não pegou na cabeça Não matou direto É deixa eu sair daqui Porque Está acertando Ah bosta Caralho Virei de costa também Não é isso né Você não pode ficar de costa Para o cara É isso aí galera O gameplay está acabando aqui O tempo também está acabando Vamos ver quanto tempo tem Está dando loading agora Tem só 19 segundos É isso aí galera Eu queria mostrar essa partida do GTA Eu gostei de fazer ela Achei legal É Apesar de eu ter ganhado tudo aí né Vamos ver o resultado daqui a pouquinho E é isso aí Eu já agradeço para vocês que assistiram até agora Muito obrigado Se você gostou do vídeo Puder ajudar Se inscrevendo no meu canal Favoritando o vídeo Vai ajudar imensamente Eu agradeço bastante Então vamos olhar o resultado Ganhei galera E é isso aí 12 mortes Matei 12 vezes Morri duas E é isso aí Valeu pessoal Falou Fui E é isso aí E é isso aí